Tomei todo mundo aqui comigo Tem dois aqui Boa Chegou mais dois aí Um tiro aqui Tentei outro Tentei dois aqui Direita Boa Ah, essa mira que focou no chão Ah, vai salvar tudo? Eu deitei lá os caras Se bem que eles vão ficar Ah, mas vai ficar no guard não Vai salvar não, salvou só um Só salvou um Um tá fazendo direita Foi triste Essa mira que focou no chão Boa Tá melhor do peito, né, mano? Tá melhor do peito, né?